A CIDADE NO BRASIL Na CIDADE NO BRASIL Está chworkando Ela teve uma bola? Não teve nenhuma bola para eles Há uma bola para eles praticamente Mas essa aqui é uma foto Uma foto de trem O que é que a água pega? Se eu te pego a gente não pega na bola Aqui é a água Onde está lá a carrafa? É do pé atrás Aqui 5 minutos, né? 5 minutos 2 e meia Tem sorteio lá Não vai lá, não vai lá Não vai lá, não vai lá Tem pano aqui, não vai? Já tem pano aqui, não vai Tem paninho, deixa eu pegar o pano Vai lá Vai lá Não, mas um do outro aqui Aqui no ar Põe um pano de baixo, né? Um pano de baixo, é um pano de baixo Põe um pano de baixo Põe um pano de baixo O senhor está acertando, lá Põe um pano de baixo Você não sabe Rádio aí é 5 minutos Pronto Como é que funciona esse negócio? Por que? É uma câmera? É uma câmera? Tá filmando E depois como é que você faz com o senhor? Não, aí vai pro... Sei lá não, vai pro nosso grupo Você vai pegar pra mano? Não, o Felipe vai testar tudo, ó Eu tenho medo dos meninos Eu tenho medo dos meninos Eu tenho medo dos meninos E aí Tira essa bola Agora é gol Tira essa bola Passa essa bola É gol Olha tudo Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Volta pra ajudar! Volta pra ajudar, galera! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ótima que a gente jogou só na bola. Acho que a gente joga só na bola também. Não é? Vem cá! 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 É o cara novinho? É o cara novinho? Mas quem que é o cara? Largar dois toques de criança É o cara novinho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É, tem uma grande pênalti Tem uma grande pênalti Pra cima O bom foi que você tem que a gente cobre o pênalti Vamos, vamos O mundo não vai acabar não, gente Dois 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 Boa 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 E aí, eu vejo pra não ser mal. Nossa Senhora, o sentimento é muito mal. E aí, eu tenho ninguém que me engano. E aí, eu tenho que fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Agora eu sei. E aí, eu vou fazer isso. 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 Não, o jogo está empatado, está louco Tem que sair um campeão da chave Mas sair um campeão, mas ele vai ser um campeão também Tem um jogo contra Porque se ganha, sai em primeiro da chave Agora está disputando o que? Pedro! Beleza Não sei o que pareça Não perdeu o celular nem uma vez Só pegar agora Todo mundo lá no meio da quadra Todo mundo pode ir no meio da quadra Não perdeu o celular não Não perdeu o celular E aí? Dá pra evitar esse sofrimento todo, não dá? Ai, ai, ai! Só levou o gol bobo! Falei que eu deixei a outra, se vocês quiserem entrar do jeito que vocês entraram ontem, vocês estão eliminados Falei? Falei? O que que eu falei no vestiário? Deu, né? Aí tem que correr atrás Aí agora, loteria, mas acho que passa, não passa? Deixa eu ver se tá filmando aqui Ih, tinha que chegar perto lá, né? Tá filmando, hein? Tá filmando Falei com ele 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL